Oi pessoal, eu sou a Fátima, peguem o seu material e bora desenhar! E no vídeo de hoje eu vou finalizar esses desenhos que eu fiz do Patolino. Eu fiz assim desenho só de rosto, né? Eu tô usando só o grafite. Ultimamente eu tô fazendo desenho só no grafite mesmo. E eu vou fazer, eu tô colocando os desenhos só mais nos finais de semana. Depois eu coloco sexta, sexta também, sexta, sábado e domingo. E colocar lá mais vídeos de shorts e um só vídeo de 10 minutos. Porque os vídeos de 10 minutos quase não tem muita visualização, né? Os vídeos que tem mais visualização são os vídeos curtos. Então, eu vou procurar fazer mais vídeos curtos, né? E um vídeo só por semana, mas longo. De 10 minutos também não vou botar vídeo muito longo também, não. Tá bom, pessoal? E aí, agradecer a você que já é inscrito no canal. Que compartilha, que deixa o seu like. Obrigada aí, pela ajuda. E você que ainda não é inscrito, que gosta de desenho e pintura. Tem muitas pinturas, né? Apesar que ultimamente eu não tenho pintado nada. Mas nos meus vídeos já tem muitos. No meu canal tem muitos vídeos de pintura também. E pedi aí pro pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe e deixe o seu like. Pra ajudar o canal a crescer. E fica aí com a finalização desse vídeo do Patolino. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto